Os sintomas de uma crise dos valores e o cristão consente a sua fé, ungido pelo Espírito Santo, deve assumir a sua missão, descaminhar a sua fé. No vasto campo hoje, as redes sociais, nós sabemos que a internet é uma rede mundial, onde cada um pode se conectar, pode postar o que quiser, você que deve, disse-me o que o joio e o que o trigo. É um campo vasto, exatamente de testemunhar a nossa fé, de expressar nossa opinião. Então, vejam bem, hoje em dia, os meios de comunicação que muitas vezes foram instrumentalizados, ou seja, nos apresentaram apenas um lado da verdade, hoje nós somos capazes por outros meios alcançar essa verdade incoesável. e encontram os sintomas que, que ignoram a fé, mais ainda, repostam a fé, é o lugar onde você vê que é um cristão adulto, não apenas com o direito, é a tua missão de defender a igreja, de defender Jesus Cristo, defender, quando Nossa Senhora é desrespeitada, mais ainda, os valores, a vida, o direito, a vida, a cada pessoa, desde uma concepção, nascimento até a morte, defender os valores do belo, vejam, em quantas redes já surgiram, surgiram, eu diria, foram almoçados, o chegar a nosso ouvido, nossa vista, coisas que nos assustam, porque a arte, a verdadeira arte, é exatamente um caminho pelo qual nós podemos chegar, a verdade, podemos chegar a contemplar a Deus, é um lugar onde nós podemos, exatamente, testemunhar a nossa fé, e defender a nossa fé, eu não acho que hoje nos traz, a parábola dos talentos, provavelmente Jesus tira isto da vida pública, da vida comum, assim como aquela outra, das dez jovens, отusalém, salem mais um teste, serem isso, e para a nossa 없이, a gente pode entrar, ou sei lá, é a participação, ou seja, Obrigado.